Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área, bem-vindos ao canal Monter Play Games. Galera, o último vídeo que eu lancei, eu fiz sobre uma CID, não é a CID mais difícil, do Terrara 1.4.4. E o que eu decidi? Eu vou estar jogando na CID mais difícil, que é o modo legendário. Mas, para estar fazendo isso, eu preciso do apoio de vocês. Então, se você ainda não é inscrito aqui do canal e caiu de paraquedas, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele likezão e prepare-se para divertir com as inúmeras mortes que vão ter aqui nessa série. Bom, eu estava aqui nas opções. Eu já tinha uma conta, só que eu vou estar excluindo ela aqui para mostrar para vocês. Adeus, Ekad.0. Eu vou estar criando outra personagem aqui. Tá, vou criar ela aqui rapidão e já volto com vocês. E o nome da personagem vai ser Galatriel. É uma guerreira indomável. Vamos fazer aqui a Galatriel. Agora, eu vou estar criando a CID. Eu vou até apagar essa CID aqui que estava. Vamos começar uma nova CID, galera. Tá, o nome... Qual que é o nome que está aqui? Eu curti o nome. Vai chamar Monte Mediano do Caos. A CID aqui, galera, vocês vão ter que digitar isso daqui, ó. Getfistboi. Tem até boi no final. Essa daqui é a CID mais difícil no Terraria. Para quem não sabe, assim que você colocar no modo Mestre, com essa CID, automaticamente ela já vai para o modo Legendário. É o modo mais difícil que tem para você estar jogando o Terraria no momento. E eu vou com esse modo aqui, Legendário. Bom, o mapa vai ser mediano porque vai ficar mais fácil, né? A gente está fazendo alguns esqueminhos aqui pelo mapa para não deixar a corrupção tomar conta de tudo, né? Essa infestação ou a corrupção ou carme. Galera, eu vou estar colocando aleatório. Que vim, vem. Porque é mais empolgante assim, né? Então, vamos criar esse mundo Monte Mediano do Caos, cara. Genial. Vamos criar agora. Caraca, velho. Os bagulhos estão todos alterados. Parece que está bugado o login. Hã? Escuta. Você bate nas estrelinhas os gatinhos meando, velho. Cara, isso é uma opressagem. As letras aqui embaixo estão todas alteradas. Que da hora. Da hora, galera. Da hora. Caraca, está pronto. Caraca, parece um bagulho bugado, mano. Olha isso que louco. E vamos para essa nova série do caos. Da morte. Da angústia. E da raiva. Vamos começar, galera. Caraca, já está rolando uma festa, mano. Ah, já vou começar a pegar madeirinha, né? Porque eu vou precisar. Já vou marcar aqui onde que eu nasci. E vamos pegar madeira. Pegar madeira todo dia. Que agonia. Que agonia. Eu tenho que fazer uma casinha aqui já, hein? Para ficar protegido. Como eu falei para vocês, galera. Esse daqui é a pior seed que tem para você jogar. É o modo legendário, galera. Eu não consigo matar um esquilo, mano. Se eu não consigo matar um esquilo, imagina um slime, cara. Eu estou na merda. Vamos ver quantas vezes eu vou morrer nesse primeiro episódio. Eu acho que umas 30. Olha, eu peguei ovo podre. Caralho, tem uma bomba na árvore, mano. Pô, eu joguei a sacanagem. Caralho, velho. Bomba na árvore. Agora foi longe, hein? Agora foi longe. É, galera. Eu acho que questão de madeira já está bom. Nossa, eu estou lental, mano. Olha o tanto que eu sou lento. Oh, meu Deus. Deixa eu limpar aqui. Eu vou construir uma casinha aqui mesmo. Pronto. Os bichos que vêm aqui ficam parados ali, ó. Vou fazer essa bagulha aqui também. Ah, eu não tenho mais treta para fazer. Galera, já começa com uma reguinha aqui dos top. Pô, essa slime aqui está me estrovando. Aí. Vou fazer um 7x7 aqui e já era. Aí. Deixa eu desligar aqui agora. Vou fazer uma bancada de trabalho. Ah, é. Eu tenho que colocar aqui também, ó. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Fazer agora uma bancada de trabalho. Ah, eu fiz um bagulho de corda, velho. Bicho burro. Aí. Bancada de trabalho. Fazer umas portitas. Portas, 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 portas. Espada de madeira de fecho. Está um pouco mais de dano, né? Deixa eu fazer uma. Nossa, ela veio péssima. Vem normal. Melhor do que essa péssima. Vou fazer portitas. Duas. Pronto. Colocar duas portas aqui. Deve ser alta ali, então. Pronto, galera. Agora eu vou atrás de corda para me explorar. Corda é só quebrar os potezinhos que tem pelo mapa. Esses aqui, ó. Está vendo? Quebra esse aqui e já era. Bomba. Para não ser isso aqui é bomba. Tem bomba para tudo quanto é lado. Nossa, ainda bem que eu saí nali. Eu ia tomar um hitzão já. Eu já ia morrer para slime. Esses slime do demo. Ó. Pegar. Não estou fazendo nada. Pula. Pula. Essa vai pular agora. Nossa senhora. Eu pensei que ia acertar slime. Bum. Ai. Dois hits. Eu quase morri. Então eu não aguento três hits do slime, cara. Que triste. Tem que ficar esperto nisso. Cordas, cordas, cordas. Ai. Droga. Realmente. Eu não aguento três hits. Primeira morte. Caraca. Não cheguei lá no final ainda, mano. Eu já morri. Olha isso. Droga. Seria interessante colocar uma porta ali, né? Porque aí eu não preciso ficar pulando lá pra frente. Isso aqui é uma forma, galera. É meio que de bloquear os bichos pra cair aqui. Ah. Agora eu consegui. É. Os bichos vão vir pra cá. Já era. Tá vendo? Stonks. Ah. Os bichos não conseguem pular lá pra frente. É uma treta pra tentar, galera. Tem que tentar, né? Não me engano aqui. Aqui eu vou colocar plataformas. E agora eu vou subir aqui. Umas cordinhas aqui pra cima. Deixa eu ver o que essa galera tem aqui. Na aula de útil, mano. Cadê? Tá faltando a galera. Não. Cajado de geleia. Dez de ouro. Caraca, velho. Por que que eu não tenho dez de ouro? Droga. Eu queria ter dez de ouro. Eu já ia ter um summoner. Triste. Ah. E vamos lá sofrer, né, galera? Vamos começar a subir. E ver até onde isso vai dar. Opa. Cai não. Ah, galera. Eu esqueci de falar pra vocês. Aqui eu morro também. Se tiver escuro. Então eu não posso deixar ficar escuro. Porque senão eu morro. Pô, eu podia tanto achar já um baúzão aqui. Com a arma lendária. Pensa tanto que seria da hora. Tem um bloco diferenciado aqui, ó. Ai. Ele me torra. Como assim, velho? Como que um bloco me torra, mano? Caraca. Como assim um bloco me torrou, velho? Bloco de mel torrado. É. Literalmente. Torrado pra torrar mesmo. Caraca. O bloco me torrou, mano. Ixi. Agora eu já tô ficando muito escuro. Eu ainda não tenho nenhuma tochazinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Ó, galera. Vocês não mataram nenhum slime? Ah, mataram sim. Não, mataram não. Caraca, galera. Mata slime, mano. Eu preciso que vocês matem slime. Eles morreram tudo, velho. Que parada bizarra, mano. Nossa, bengala elegante que deixaram pra mim. Caraca, que da hora me deixaram uma bengala. Vem cá, slime. Venha morrer. Que essa bengala é elegante. Uhul. Caraca, esse drop é de quem, velho? Eu não sei. Você sabe qual NPC que dropa isso? Eu também ganhei outra coisa, ó. Instrumento propriedade do suéter. Do homem morto. Caraca, essa bengala é elegante. Ela vem em ótima hora, velho. Nossa. Agora eu consigo gel. Pra fazer tochas. Agora eu sou um elo matador de slime. Vem aqui, slime. Eu morrer pra minha bengala. Ó, slime morreu pra minha bengala. Caraca, essa bengalinha é muito da hora. Que cagada que eu tive, hein? De dropar isso, velho. Cadê? Então. Deixa eu fazer as tochas e vamos subir. Nossa, só 18 tochas. Não dá pra fazer quase nada. Vamos ver o que dá pra fazer. Cara, eu tô com medo desse bagulho. Vocês não têm ideia. Caraca, tem lava nesse bagulho, velho. Aí me trola. Eu sabia que ia tentar trolar de alguma forma. Ainda bem que eu protegi, hein? Que não, cara. Que não. Aqui está preparado para esses horrores desse mundo. Caraca, já tem aqui demonita, mano. Nossa, minha picareta não consegue pegar a demonita. Vamos subir ao infinito e além. Ah, eu morro de fome, tá? Se vocês souberem alguma forma de conseguir comida rápido, pra mim não morrer de fome, eu agradeço. Porque eu tenho certeza que eu vou morrer muito de fome nessa série. Começando com a primeira morte, né? Não, vai ser a segunda morte. Com certeza eu vou morrer de fome. Por que que eu fiquei... Caraca, vai mudar de lava, velho. Vai nascer logo, cara. Que merda. O que que eu fiz da minha vida, cara? Nossa, ainda bem que a lava caiu de cá, mano. Sai daí. Nossa, vai. Cai aí, lava. Caraca, galera. E não tem como eu tampar, ó. Nossa, mano. O que que eu fiz da minha vida? Não, e o bobão ficou lá olhando o bagulho. Caraca. Ó, tem mais slime aqui. Tem uma porrada, na verdade. Véi, entra aí, slime. Eu morri pro slime, velho. Droga. Caraca, começou os horrores desse mundo. Droga. Droga, morreu. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu aberto agora. Agora ia ver um fantasma. Quer ver? Sabia. Morra, fantasma. Nossa, velho. Não, cara. Que que é isso? Que bagulho difícil. Nossa, invadiu muito slime aqui agora. Nossa, fecha isso aqui. Fecha isso aqui. Eu não tô afim de ficar morrendo igual um louco. Caraca, eu acho que eu já morri umas 30 vezes. Devolve o meu dinheiro. Pode ir embora. Essa lava vai dar um trabalho tirar isso depois. Vamos continuar, né? A sofrência. Olha, o bom é que eu não achei nenhum minério até agora. Olha só o que que eu achei. Minério. Só que eu achei aquele bagulho chato também que mata tudo. Deixa eu ver se eu consigo pegar certinho ali. Aí. Vamos subir. Chumbo, galera. Achei chumbo. Chumbo é bom. Chumbo é muito bom. Cara, é pior que a picareta tá bem rápida, né? Pelo menos pra pegar chumbo. Os inimigos. Caraca, tem um baú aqui na frente, galera. Mentira que eu já consegui achar um baú. Acho que é um baú mesmo. Ou não é um baú? Não sei. Pronto. Agora vamos lá. Que que eu vou fazer? Vou tampar aqui. Vou tampar aqui. E aqui. Agora temos que ir com cautela pra não morrer. Saber que tem lava aqui. Pronto. Agora eu posso quebrar aqui. Posso avançar mais. E posso tampar as laterais aqui agora. É isso. Eu quero é isso mesmo. Eu quero que saia tudo aqui. Caraca, tá da hora, né? Pelo menos eu não tô morrendo com essa lava. Mas é um rolê fazer isso aqui. Vou te contar, viu, galera? Podia ser um pouquinho mais rápido. Eu acho que eu vou fazer o contrário já, viu? Nossa, eu esqueci de tampar ali, ó. Aí. Agora sim. Cadê a plataforma? Ah, tá aqui comigo. Ó, achei uma lança e alguns periguetes. Meu Deus, como, cara? Eu tava longe da lava, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ah, vai torrar minhas cordas tudo, velho. Não. Mais uma morte pra lava. Lava 2 a 0. Olha aí, cara. Acabou com minhas cordas. Acabou, velho. Eu esqueci de tampar. Não. Minhas cordas. Droga, velho. Ah, e que que vem agora? Mentira, mano. Dois hits me matou, velho. Ah, vai tomar uma soda, velho. Beleza. Vamos continuar. Essa exploração. Mortífera. Vamos subir. Que recurso é esse? Estranho. Vamos pegar, né? Tô fazendo nada mesmo. Vai que eu preciso de estranho pra alguma coisa? Eu acho meio difícil, né? Porque estranho é um minériozinho bem... Ai, 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 ai. Quase que eu morrei. Que mata. Caraca, esses blocos torrados é muito sinistro, mano. Dá muito dano isso, velho. Vamos subir agora. Deixa eu tampar aqui antes que vira merda de novo. Bom, podia ser um pouquinho maior esse alcance, né, velho? Eu não ia achar ruim. Agora sim, eu consigo subir. Oh, yeah. Vamos subir, galera. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ah, velho. Serião, cara. Não vai parar de vir esses blocos, não. Mano. Ah, velho. Não, cara. Mexer com lava aqui tá muito difícil. E pego minhas cordas de novo. Mais uma vez a lava viu minha corda e pensou... Hum, que é pedidosa. Deixa eu ir comer uma cordinha. Por que não, né? E agora? Ah, eu consigo bater nele. Um pouquinho aqui, ó. Vem cá. Sentiu o poder da bengala? Boa. Sentiu o poderzinho da bengala? Vou fazer pra cá, ó. Cara, tem um minério diferente aqui, ó. Nossa, eu já caí no gelo, velho. Que lindo, mano. Eu já caí no gelo. Tem esse minério pra cá, mas, nossa, vai dar um trabalho pra me pegar isso. Nossa, galera, eu caí no gelo. Que lindo. Aqui no gelo tem duas espadas, que se eu achar, vai ser lindo pra mim. Na verdade, uma espada e... Cara, essa tocha aqui é muito melhor do que a tocha do gelo. Na verdade, é uma espada e um berangue. Ah, não tem mais mel torrado, cara. Finalmente. Droga de mel torrado. Eu acho que tem uma casinha ali do lado, galera. Posso estar errado, mas eu acho que tem. Ah, não é casa não. Era água. Já veio um goblin ali, ó. Encheu o saco. Ai, 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 ai. Sai fora agora. Vou te dar bengalada. Nossa, ele passa muito perto de me acertar. Ai. Nossa, finalmente acertei ele. Caraca, é muito perto que ele passa de chegar em mim, velho. Caraca, é muito perto. Vem, vem, seu animal de teta. Boa! Uhul! Matei. A minha primeira batalha é épica. Matei mais um. Beleza, agora vamos fazer isso aqui Por quê? Porque agora eu posso ver onde que tá os bagulhos Ver se eu acho algum baú Alguma coisa assim, uma casinha Achei mais Carmezinha ali em cima E tem um negócio que vai explodir aqui ainda Ai, que lindo, cara Mas pelo menos eu achei um trilho, galera Isso aqui já tá ótimo, já Eu tenho um baú aqui, pronto, depositei tudo que tinha pra depositar Ai, torrei Eu tenho que tirar aquele bagulho ali pra não ficar torrando Aquela vai dar um trabalho eu tirar Eu não tô acostumado com essas luzes azuis Mentira, mano Eu pisei em cima do bagulho Maldição Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já morri Na moral, quantas vezes que eu já morri Uma porrada Sai fora, fantasma Vamos correr na velocidade da luz aqui Ah, acaba aqui, velho Droga Acaba bem no comecinho Nossa, eu não morri Como eu não sei Mas eu não morri Agora eu quero ver eu sair daqui Ah, descobri uma forma de sair Esse bloco torrado aqui dá muito trabalho Muito trabalho Vamos ver se pra cá tem alguma coisa aqui Pra ali, foi muito rápido Tem um baú aqui, cara Mas tem uma armadilha também que me matou Caraca, essas armadilhas estão muito bem Não dá pra competir com essas armadilhas não, mano Morri aqui Então tem uma armadilha por aqui Aquela É muito difícil eu ir andando Porque eu tô fraco ainda E se eu tomar um hit da armadilha eu morro Caraca, tá difícil, viu Eu não sei se eu peguei a armadilha Não, não peguei não Porque ela tá mais pra cima Nossa, tem uma armadilha ali Eu esqueci de tirar ela Aí, agora eu tirei essa armadilha do cão aqui, ó Aí que eu não morro mais Ai, eu bati a cabeça ali Que isso, cara? Um olho demoníaco, mano Hit kill, velho Hit kill, cara Eu tô morrendo de hit kill Eu não tenho paz nesse jogo, mano Só hit kill que eu tô morrendo Eu não acho um coração, velho Ai, 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 ai Eu acho que eu tirei agora A bosta da armadilha Nossa, achei um bombeirame, galera Bombeirame de gelo 21 de dano Nossa, lindo, 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 lindo Ó Aí sim Nossa, tinha outro Cara, eu tô andando na velocidade da luz aqui Ó, tem mais ali Tem um coração também Tá muito rápido Mas tá dando pra ver algumas coisinhas Achei o deserto, eu acho Tem outro coração lá embaixo Tem outro coração Achei o deserto, acho o gelo Boa Chegou agora Nossa, tem uma porrada de coisa Então pro lado esquerdo Vamos pro lado esquerdo Vamos seguir o trilho e pro lado esquerdo Tem uma porrada de coração Baú Armadilhas Nossa, o bom O gelo tá aqui O deserto tá aqui na frente Deu muito bom isso aqui Eu peguei uma Eu peguei uma arma agora Que vai me auxiliar um pouquinho Eu tenho que tentar pegar pelo menos 200 de coração Aí Entra aí, vem Caraca, é hit kill, mano Não tem como matar esse bagulho, velho Nossa, e eu morro Fica com uns confetezinhos, né Que alegria Deixa eu fazer uma armadura, velho Porque não dá, não Sério, não dá Nem pedra tem pra fazer uma fornalha Se eu não consigo fazer uma fornalha Eu não consigo fazer uma bigorna Eu tô com zero de defesa, galera Eu preciso fazer alguma coisa Fazer uma armadura normal aqui Pra ver se eu paro de morrer um pouco O que que é isso, velho? Eu morri por causa da escuridão, velho Pô, mas tava claro, cara Ah, não, mano Para, jogo Pelo amor de Deus Deixa eu jogar Tava de boa e caminhando Tranquilamente aqui, velho Morri pra escuridão, cara Ah, que roubo Caraca, dá pra ficar um pouquinho fora do bagulho Que você morre, velho Finalmente meu primeiro coração Uh, deixei de ser noob Só que não Galera, tem uma casinha aqui embaixo Olha só que lindo Aí Achei uma casinha, galera Vamos ver o que que tem aqui Tinha uma armadilha Peguei tudo Beleza Você vai morrer, cara Você não adianta vir pra cá Que você vai morrer Olha que você vai morrer Cadê? Eu tenho que consertar esse trilho aqui agora Aí Agora deu bom Agora dá pra avançar de novo Deixa eu fazer um bagulho aqui, galera Porque Pronto Fica mais fácil Tá vindo um olho aqui Olho de cuchulo Ah, agora lascou Aê Plataforma Eu vou precisar de umas plataforminhas aqui mesmo Ó, galera Achei onde que tem outra Então eu tenho que pular pra lá Não consegui, droga Mas se eu pular pra cá Pular pra cá Pular aqui Pular aqui Coloca aqui Pula aqui Aê Carai, consegui Que que é isso aqui Nossa, galera Minero de ferro Finalmente Pô, não tira essa tocha não, cara Você morre, cara Aqui tem escuridão maligna Ah, eu não usei o coração Esqueci disso Mais um coração Eu tenho medo desse coração Isso é um armadilho também Ó, ali tem um coração Ufa Mais um Uhul A noite que tem uma armadilha, galera Peguei mais coisas Deixa eu ver se eu consigo pegar a tocha aqui Não, tocha eu não consigo Mais bomba Mais um coração Boa Trilhos Eu acho que eu vi um morceguinho por aqui Ah Trem Nossa, eu quase morri Por causa de um corvo Eu não vi esse corvo, galera Vocês Tem um bagulho aqui do lado, ó Ah Morri Nossa Pensei que eu ia morrer agora Uhul Cara, não tem poção Não tem Nossa, deixa essa poção aqui Ah Mentira Mentira Morri de novo A noite que tem uma armadilha, velho Pô, chegando no deserto, velho Um pouquinho, velho Um pouquinho pra me avançar pro deserto Achei um extrator Nem lembro como que eu achei esse extrator Esse aqui é muito bom Agora que Daqui a pouco eu vou começar a explorar ali Vou começar a usar esses bagulhetes aqui, né Nunca vi isso Falta de pedra, velho Cara, eu não tenho mais tocha, não? Não, não tem mais tocha Como que eu volto pra casa? Não tem como também Então vamos avançar Só que eu não tenho tocha Lascou Nossa, não tinha que ter um baú ali, galera Tem um baú pra lá, ó Não é baú? Acho que é, hein Beleza, então Vamos lá Pegar mais um baúzito Pô, trem, aí Você me... Você me... Acaba comigo Vem, 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 vem Eu pensei que ia explodir alguma coisa Cajado do canário Agora eu tenho um canarinho, galera Nossa, ó essa luta Vai lá, canário Pega esse enquanto eu pego esse Boa, já matei o meu Canário Mata o seu também, canário Aí Canarinho top, hein Deixa eu pegar esse aqui Que esse aqui vai ser muito importante pra mim Se eu conseguir juntar 15 Eu consigo fazer um ganchinho Não vai dar 15, não Mentira, deu 15 Acho que você ganhou uma armadilha Era mesmo Não, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Caraca Caraca, o bagulho caiu em cima de mim, mano Bom, bom, bom Eu morri e agora eu consigo fazer um gancho Galera, tá me evoluindo Nossa, tinha um baú aqui do meu lado, velho Eu vou ter que voltar aqui pra pegar esse baú Tinha um baú de madeira do meu lado Eu consigo fazer esse gancho aqui Boa Ó, tá me evoluindo Fiz o bagulho que eu precisava Agora eu vou pegar meus minérios Aqui eu vou deixar esse baú aqui Só pra me colocar minério Nossa, que bagunça de casa, né Vamos lá Eu tenho que fazer uma bigorna agora Bigorna Cadê você, bigorna, bigorna Aqui é bigorna Pronto E aqui eu consigo fazer meu primeiro gancho Gancho de esmeralda Ó, 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 ó Ó, 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 ó Finalmente Esse gancho vai me ajudar muito Já que eu não tenho um duplo pulo ainda O importante é a picareta, galera Eu tenho que mudar essa picareta minha A picareta mais forte que eu posso fazer é de Tuckstain Então vamos fazer ela mesmo Nossa, ela veio com 5 de velocidade ainda Lindo Aí, beleza Ah, mentira, mano Tinha uma armadilha do lado, cara Pelo amor de Deus Eu esqueci desse jogo É muito troll, mano Aí Achei outro canário Droga Coleção de canarinha Pra minha casa não, né Pro Mentira, velho Eu vi a armadilha aqui Mas não deu pra fugir Eu pensei que eu ia cair na água Droga Acontece, galera Acontece Bom Vou dar uma explorada agora no gelo Vamos explorar o gelo agora Nossa Não acho que tem um bagulho de vida Boa Continuar Continuar agora Ah O combo perfeito Que foi isso Obrigado Nossa Caraca Eu achei uma casinha Nossa Muito Não nada a ver Cara Caraca Que da hora Ai 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 Ah Extrator Mano Extrator Já tem Ó Galera Achei outro lugar Que tem Coração Ai, 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 ai Boa, mais um coraçãozinho Quanto que eu tenho de coração? 240, cara, que da hora Vou explorar mais Duplo pulo ainda não achei, hein Pô, precisava de mais baú, hein Eu acho que eu vou morrer de fome, viu, galera Eu não consegui encontrar nada pra me comer, velho Ó, alguns inimigos Ah, cara, tem dois negócios de abelha ali, ó Caraca, eu me fudi, mano Se eu acertar um bagulho de abelha desse, eu tô lascado Ai Pronto Nossa Ah, velho O que que eu falei, cara? Parece que eu tava adivinhando que eu ia morrer, mano Que droga Caraca, tem um slime dentro da terra, velho Como assim que... Como assim, Terraria? Como que essa slime entrou aí dentro, velho? E ela não toma dano, mano É só eu Se eu tivesse aqui, eu já tinha morrido, mano Caraca, que bagulho bizarro Deixa essa slime aí Se pá, ela vai fazer o mapa inteirinho assim, ó Ó, e ela tá liberando ainda pra mim, ó Na hora que ela tenta pular, ó Fica assim, caraca, que da hora Vamos explorar agora Aê, mais um Coração Beleza Já explorei outro bagulho pra cá Terminou de explorar pra aquela região um dia Ó, galera Achei topazio E quase morri A armadilha do demo Vamos continuar agora, né Aê, finalmente Subi pra outra região, galera Mudou musiquinha Agora sim Ó, tem mais topazio ali embaixo Topazio é muito importante, galera Eu preciso arrumar pelo menos... Quantos? Acho que cinco, né Nossa, achei, ó Esse aqui é os bagulhos das aranhas, velho Tem um NPC que a gente consegue pegar ela aqui, né Vamos basar daqui Que esse bagulho aqui não... Eu tô morrendo de fome, galera Mentira Mentira que eu vou morrer de fome Caraca, eu não tenho nada pra comer Eu vou morrer de fome Eu morri de fome Triste, né Bom, galera Infelizmente eu vou tá encerrando o vídeo aqui Porque tá muito grande Eu explorei um pouquinho aqui O gelo O próximo episódio Vou tá explorando um pouco o deserto Vamos ver se eu vou conseguir Tá explorando bastante aqui o deserto E vou ver se eu consigo explorar também um pouquinho mais aqui Na questão aqui do gelo Essa parte superior aqui, ó Eu vou ficando por aqui Lembrando que é muito importante a participação de vocês aqui no canal Então se você ainda não é inscrito Desce aí embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho E já vai deixando aquele likezão Um forte abraço E até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintal